Eu tô ficando impressionado com o que faz essa mina saber que ela tira o pano da chaca pra botar na boca Ela tira o pano da chaca pra botar na chaca Ela tira o pano da chaca pra botar na boca Ai, que me dá essa peca Ela tira o pano da chaca pra botar na boca Aplausos 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 Obrigado. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.